Chefes são feitos para serem difíceis, para você ter um desafio a mais, um desafio extra ou um mega desafio. Mas alguns joguinhos deturmam um pouquinho essa questão do chefe e tornam eles invencíveis. Chefes que você vai enfrentar, você pode enfrentar conforme você vai jogando, mas que você não vai conseguir ganhar dele por mais que você tente. Não adianta você trapacear no jogo, usar alguma forma de dar ataque infinito. Ainda assim esses chefes acabam sendo inderrotáveis e você não consegue vencer. Essa é a proposta deles e isso serve para o enredo e para o jogo continuar. Então vamos falar de chefes que por mais que você tente, não, você não vai conseguir derrotá-lo, pelo menos em alguns determinados encontros. Então deixa eu começar o vídeo, puxa um pouquinho daqui do nosso lado e vambora para o vídeo. Em Final Fantasy VI ou conhecido por melhor Final Fantasy ou também melhor que Final Fantasy VII Ou também conhecido por vilão melhor que o de Final Fantasy VII Nós temos um chefe que lembra o design da One Piece Que é aquele chefe parrudão com a perna fininha ali, trincadinha, né? E esse chefe a gente encontra ele algumas determinadas vezes Porém as duas primeiras vezes em que ele é encontrado ele não é derrotado. A primeira vez você encontra ele com a terra e você está totalmente ali desarmado E não importa qualquer ataque que você faça com ele, você vai tirar zero de dano. E qualquer ataque que ele te der, ele vai te dar hit kill. Então você vai tomar um hit e já era. Existe um bugzinho no Final Fantasy VI que você pode fazer E mesmo se você fizer para derrotar ele, a coisa que acontece é a mesma. Você é derrotado e ele vai, tipo, acaba a luta. Depois você encontra ele novamente que você pode, entre aspas, derrotar Só que ele foge da luta. E só depois que você vai enfrentar o Rumbaba, realmente, que você pode derrotar ele ou não. Então, por mais que você tente o primeiro encontro, você vai dar sempre zero de dano. É um chefe totalmente invencível nas situações e nas circunstâncias que você se encontra no jogo naquele momento. É impossível, não tem como. Outra luta mega-classica que nós temos é contra os Eus de God of War 2. E aqui essa luta foi marcante e você enfrenta ele logo no início do jogo. Onde você começa todo pomposo, você ganha a espadona lá, a lâmina do Olimpo, feliz da vida. Para depois descobrir que você estava levando uma leve trollagem de Zeus. E que ele estava simplesmente retirando os seus poderes. Então você perde esses poderes e ele repega ali a espada novamente. E você vai enfrentar Zeus. Só que o Kratos não está muito tranquilo nessa luta, né? Ele parece que bebeu uma, está meio caidão lá, está ferradaço. E você tenta enfrentar ele desse jeito, com um tiquito de vida. Uma luta que, bem, você já olha e você já fala. É, mano, não sei se vai dar certo. Não, sou o deus da guerra aqui, destruo com o popô de deuses. Mas acho que aqui não vai dar. Então, por mais que você tente bater em Zeus, você não vai conseguir. Porque você está totalmente debilitado, você está lento pra caramba. Você só aceita tomando golpes dele e não importa o que você faça. Essa luta aqui, ele vai chegar lá em você e vai fazer flup. Já era, amigo. E aí, isso vai dar totalmente os acontecimentos de God of War 2. Que é muito importante pra trama como um total. Mas, em geral, é uma luta de chefe imbatível. Não tem como você vencer isso aqui. Nem se você cheitar. Não dá. Não tem como. Nós temos aqui um excelente RPG de ação chamado E-7. Esse jogo, ele se passa no reino de Altago. Onde o seu personagem vai procurar aventuras. E, consequentemente, óbvio, começa a se envolver em contextos e histórias. Que vão aumentando e vão tomando conta do enredo do jogo. E aqui, você conhece os Dragon Knights do jogo. E um desses Dragon Knights que você conhece. É o Cias. E ele é justamente o comandante dos Dragon Knights. Então, tipo, ele não é brincadeira. Ele é um cara forte, né? Ele conseguiu os méritos dele. E você tem a oportunidade dele de enfrentar a primeira vez. E lutar contra ele. Até que, tipo, é uma luta um pouco difícil. Mas, você consegue ir lutando com ele tranquilamente. Até a vida dele chegar em 50%. Ao chegar em 50%, acabou. Você não consegue mais fazer nada nessa luta. Qualquer ataque que você der contra ele. Você vai tomar bloque. Ele vai ter 100% de bloque ativado. Não adianta. Não adianta fazer nada, meu amigo. Ele vai defender todos os seus ataques. E, consequentemente, ele vai castar uma magia em área. Que vai te dar hit kill. Vai te dar um ataque em área. E que vai te derrotar. Não importa qual seja o seu HP. E aí, meu amigo. Só chora. Que vai acabar. Sua pare toda vai ser derrotada. Vocês vão ficar caídos no chão. E isso vai continuar a história e o plot ali. Explicando mais sobre o Cias. E o que vai acontecer daqui pra frente no jogo. Então, você tem uma luta que você acha que vai conseguir. Você tá indo lá. Opa. Já tirou metade da vida. E chega lá. Já era. Você falece. Você só aceita. Outro chefe imbativo aqui. Nós temos o Steve de Resident Evil Code Veronica. E aqui, né. Uma boss fight daquelas boss fights triste, né. Porque ele é um personagem que tá ali com você. Embora meio crianção. Depois você vai se apegando ao personagem. E, infelizmente, ele acaba sendo transformado em uma B.O.W. E ele vira um monstro verde gigantérrimo. Inicialmente, você encontra ele preso com um machado ali. E depois, né. Ele se transforma e usa esse machadinho pra bater em você. E, meu amiguinho, não adianta você fazer nada aqui. Essa luta aqui, você pode atirar, gastar munição. Mas, tudo que vai acontecer é você falecer. Então, é uma boss fight em que o que resta fazer é apenas fugir. Você tem que fugir e tomar cuidado. Porque existem alguns ataques que, infelizmente, você vai levar. Não tem como você escapar. Mas, tem que fugir porque a sala vai fechando. Então, você precisa fugir contra o tempo. Correr contra o tempo e correr do monstro. Acho que duas coisas pra mim que são terríveis em jogos. E, não adianta você tentar lutar contra ele. Porque ele é um chefe feito justamente pra isso. A sua batalha é pra você fugir. Não importa o que aconteça. Senão, você vai falecer. Então, ele é invencível. É só corrida e corrida e corrida. E aceitar. Em Chrono Trigger, nós temos o principal inimigo. A grande calamidade que vai destruir o mundo. Lavos. E, esse chefe, você encontra ele duas vezes. Sendo a primeira, você encontra ele num local chamado Ocean Palace. E, lá onde você vai enfrentar ele. Você simplesmente é programado pra ser derrotado. Embora, esse chefe, ele não seja de todo inderrotável. A situação em que você se encontra, você não vai conseguir derrotar. Isso porque, essa primeira vez que você encontra ele. O jogo se certifica de que ele está muito mais forte. Inclusive, com a versão final dele. Que você vai enfrentar lá no final do jogo. Ele tem três vezes mais HP que essa versão. Então, o jogo fala assim, ó. É realmente pra ser difícil isso aqui. Pro cara perder. Mas, ele é derrotável porque você pode enfrentar ele no New Game Plus. Nesse caso. E, aí, você estando muito mais forte. Você talvez consiga, dependendo, derrotá-lo. Mas, a gente está falando da situação de primeira gameplay. De New Game normal. E, você não vai conseguir derrotar. Porque, ele tem muito HP. E, a maioria dos seus ataques vão, basicamente, acabar com a sua party. Vão limpar a sua party. Você vai ficar sem defesa. Sem, basicamente, nenhuma abordagem na área pra poder fazer. Mesmo que você tenha grindado muito. É muito quase impossível você derrotar o Lavos. Quando você encontra ele aqui, a primeira vez, no Ocean Palace. Então, é um chefe que os desenvolvedores garantiram. Colocaram quase uma garantia de que não é pra você derrotar ele aqui agora. Você tem que falecer mesmo. Em Metal Gear, nós temos dois chefes que, mais ou menos, tem essa pegada. Um é mais pé no chão. E o outro é meio loucura da sessão da tarde. Primeiro, nós temos a Fortune. Que, ela é um chefe que você enfrenta. E, ela é conhecida por ter sorte na guerra. E, o resto, ela não tem mais sorte em nada. Como ela diz. Ela mesmo pede pra você matar ela durante a luta. Só que, é impossível de fazer isso. Porque, ela tem uma barreira. Uma proteção que, não importa o quantidade de coisa que você faça. Atire nela. Aquilo vai refletir. E, não vai atingir ela. Por incrível que pareça, essa é a boss fight, mas pé no chão, tá? E, aqui, tudo que você tem que fazer nessa luta é se esconder. Enquanto ela fica atirando. Porque, se você enfrentar ela, você vai tentar dar dano. Você não vai conseguir. Você vai tentar atacar. Você não vai conseguir. Tudo que você vai tomar é raio na cara da arma dela. E, mais nada. Então, você tem que se esconder. Até você esperar receber uma ligaçãozinha lá. Onde vai ativar uma cutscene. E, que a luta ali meio que vai ter uns acontecimentos. E, a luta vai acabar. E, é só assim. Você não consegue derrotar ela de jeito nenhum. Porque, ela tem um escudo. E, trapaceou mesmo. Acabou. E, a outra, que é a luta mais viajada. Uma das lutas mais viajadas de Metal Gear. É contra o The Sorrow. O The Sorrow é um médium. Que, ele é um fantasma. E, como ele é um fantasma. Não adianta você tirar que nada vai acontecer. Então, nessa luta. Você, simplesmente, tem que andar em linha reta. Você pode se matar nessa luta. Ou, esperar. Que, do nada, ele vai dar um sustão na tela. Que, você até toma um pequeno susto. E, o seu personagem vai falecer. E, aí, você precisa usar aquela pílula que tem no jogo. Que, você revive. E, aí, vai ativar a cutscene. E, dar continuidade no jogo. Ou, seja. É um chefe fantasma. Que, não adianta o que você faça. Não vai acertar ele. E, ele vai falar. Nós nos encontramos novamente. Quando você ressuscitar. E, acabou a luta, velho. É uma das lutas mais loucas que eu já joguei na minha vida. Isso aqui. Não é possível. E, meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E, fui!